Atividade Física, oferecimento Capésio, a favorita do mundo. Instituto César Humberto Salvador, apoiando ações preventivas em saúde e defesa do cidadão. Em 1972, depois de vários cursos no Brasil e Japão, o sensei Uichiro Umaka Keba assumiu o judô de bastos, impondo um novo ritmo de treinamento. Hoje, o Centro de Excelência de Bastos conta com o total apoio e dedicação do judoka Max Trombini, que vem lutando muito para conseguir melhorar a cada dia esse espaço. Através de sua influência, hoje, os alunos já contam com uma sala totalmente informatizada. Em um espaço de 3 mil metros quadrados, cozinha, tatame gigantesco, acomodações e, em breve, estará com uma sala de fisioterapia, acolhendo atletas de vários lugares do mundo. A maioria com um único objetivo, ser campeã. Eu sou de Paulinha e eu estou aqui para treinar mais forte e um dia chegar na seleção brasileira. Meu nome é Maria Eduarda, eu vim de Bregas Paulista e meu objetivo é treinar forte para chegar nas Olimpíadas. Olá, eu sou Vincent Manzano, eu sou de Spruce Grove, Canadá. Eu vou estar aqui em Bastos até dezembro para treinar judô. Até agora, eu realmente gosto aqui, todos são muito amizados, eles são quase como a minha família aqui. Eu sou Carlos Pinto Panzo, eu sou de Angola. Eu estou aqui há um ano já. O objetivo principal é treinar e atingir um grande nível a nível do judô. Nós estamos aqui na cidade de Bastos, mais uma vez, aqui no Centro de Excelência, aonde a gente já falou da importância do judô. Já fizemos várias matérias sobre o judô. Inclusive, a gente já teve aqui um bate-papo com o Max Trombini sobre o filme A Grande Vitória. Depois, nós voltamos aqui e fizemos a cobertura do Oxutio Geico, aonde tivemos a participação especial do Caio Castro, recebendo a faixa preta. E agora, eu vou conversar mais uma vez com o Sensei, o Macaqueba, para saber exatamente toda essa história. Como é que tantas coisas importantes, por que que tudo, em relação ao judô, com tanto peso, acontece aqui na cidade de Bastos. Bom dia, Sensei. Bom dia. Quanto tempo existe o Centro de Excelência aqui? Há quantos anos o senhor está à frente? E como é que tudo isso começou? Exatamente 27 anos. Bastos começou a receber muitos atletas de outros lugares. A academia antiga, que era mais ou menos uma quinta parte dessa academia, não tinha mais condição. Aí eu conversando com algumas pessoas importantes do judô na época, da necessidade de uma academia maior, são cinco áreas para treinamento e para campeonato. O senhor já treinou muitos atletas, muitos nomes conhecidos do judô, né? O senhor pode citar alguns para a gente? É verdade. Então, temos que começar com, de repente, aquele atleta que mais título trouxe para Bastos, para ele, não é? O Thiago Camilho. Começou com seis anos. E Sérgio Sano, um outro atleta olímpico. Professor Mário Tsutsui, atual técnico da seleção brasileira. Nós temos aqui atletas que moram aqui, né? Aqui comporta quantos atletas para morarem aqui? Quinze atletas, entre masculino e feminino. E qual a idade para que eles estejam aqui? De 12 a 17 anos, mais ou menos. Bom, e aí, até no filme, a gente já ouviu falar sobre a famosa seletiva, né? O que é essa seletiva, quando e como ela acontece? Não basta o atleta querer morar aqui. Ele tem que mostrar o talento, mostrar realmente, na prática, a sua capacidade de, por exemplo, morar sozinho, longe do conforto. Na verdade, ele tem que merecer morar aqui, não é querer morar. O senhor, essa seletiva, o senhor seleciona... Seleciono durante os cinco dias do cangueico. Certo. Que o cangueico é um treinamento, fala um pouquinho do cangueico. Intensivo, no frio. No frio. No frio. Que vai acontecer agora em julho, né? É verdade, está marcado para julho e, nesses cinco dias, eu estou olhando eles na cozinha, no banheiro, no alojamento, na sua disciplina e, claro, na hora do treinamento. E como é que funciona a vida dessas crianças, adolescentes que moram aqui? Levanta de manhã, vai tomar seu café e aí? É, eles têm quartos, são seis e quinze, mais ou menos, é a hora de levantar. Todo mundo levanta? É, todos levantam para tomar café e tem que estudar. E vão para a escola, voltam, todo mundo almoça aqui? Isso, juntos e, depois do almoço, tem o cuidado de lavar a louça, deixar sua mesa, tudo do jeito que estava antes. Cada um lava sua louça, cada um lava? Isso, descansa um pouco e começa o treino. Começa o treino. É, todos os dias tem um treinamento de quatro horas e meia. Tenho que ficar aqui para cuidar dos pequenos e não deixar os maiores abusarem. Porque, como faz os menores e as meninas? Eu, dez horas, fecho a porta. Aquela porta, do lado de lá, meninas. Do lado de cá, meninas. Mas existe algum requisito que mais pese na hora da sua escolha? É a disciplina. A pessoa, o atleta, tem que saber ouvir, aceitar a orientação do seu superior. Não apenas professor, chamamos de senpai. Aquele mais graduado, ele tem comando sobre ele. Ele não for, se ele não é capaz de ouvir as palavras do seu superior, ele também não é aceito. Então, está aceito para morar aqui. Com um total de 117 atletas, entre os que moram no Centro de Excelência, os que fazem parte do projeto e os alunos particulares, o Itiro Macaqueba treina e ensina de forma incansável judô e valores. Preparando-os para se tornarem verdadeiros campeões, dentro e fora do tatame. Casado com o linda Naomi, o Macaqueba, sua paixão e doação pelo judô é tão grande que ele come e dorme junto com os alunos.